Olá, tudo bem? Valguedes, canal Supobo Esportes, chegando a Copa do Cisal em destaque. E a bicho papão, ah! Não tem pra ninguém, né? Fez mais uma vítima. Não é o Cleides, não é o King, não é o Coité, é a seleção de Biritinga, que é isso. Mais uma vitória. A seleção do Camelo, do Clarice, do Prefeito Gil, fez mais uma vítima, a seleção sem esse. E já se garantiu pra próxima fase. Primeiro lugar, Invicta, com 11 pontos na tabela de clássico ação. Depois da vitória, foi festa e a galera riu à toa. Parabéns, Biritinga!